Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, a PEC de transição. A PEC que já estava aí, bastante tempo, na Câmara dos Deputados, sendo debatida. Ontem, ela foi aprovada e, entre outras coisas, ela recicla as emendas secretas e retira o teto de gastos da Constituição. Um dos trechos polêmicos da proposta é o artigo 6, que prevê a revogação do teto de gastos por meio da aprovação de uma lei complementar, que estabeleceria uma nova regra fiscal. Hoje, os partidos Novo PSDB e Cidadania vão tentar aprovar um destaque supressivo a fim de garantir que qualquer mudança nas regras fiscais seja feita somente por outra emenda constitucional. A PEC de transição põe um fim no teto dos gastos? Esse é o tema do debate hoje, no Meio de Brasília, e trouxemos para conversar com a gente os deputados Evair de Melo e Orlando Silva, que já estão com a gente aqui no estúdio. Deputado Evair de Melo, deputado Orlando Silva, tudo bem? Seja bem-vindo ao Meio de Brasília. Bom dia, Kiz, é um prazer poder encontrá-la. Cuidado para o Evair não te acusar de comunista, porque você está atrasada de vermelho, e hoje em dia, nessa turma, não pode ver ninguém de vermelho que já acha que é comunista. Mas cumprimento meu querido amigo, deputado Evair de Melo, é uma satisfação poder debater com ele. Tudo bem, deputado Evair de Melo. Escuta? A gente não se escuta. E, Kiz, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. E responder de forma objetiva ao deputado Orlando Silva, é lamentável que a esquerda brasileira tenha transformado o vermelho na sua cor e tem feito tão mal ao país, estragando uma cor tão importante no nosso dia a dia, inclusive as cores do Natal. Tem muito Papai Noel vestido de verde, amarelo, azul, branco, porque está com vergonha de vestir vermelho. E é tão ridículo quanto o governo Bolsonaro, né? Papai Noel de verde, o filho da picada. É um debate amplo, aqui estou de vermelho, em homenagem ao Natal. Acho que ainda tem de qualquer coisa. Você está linda, você ficou muito bem de vermelho, e você ajuda a recuperar a importância da cor vermelha, com uma cor primária, importante no nosso dia a dia, inclusive nas cores de Natal. Você ficou bem. De Mamãe Noel. Obrigada, deputado. Obrigada pela gentileza. E eu começo esse debate, começando com o deputado Orlando Silva, fazendo uma pergunta para ele. Ontem, um mecanismo importante aí de controle da dívida pública, o teto dos gastos, ele começa a ser estudado a revogação dele, o fim do teto dos gastos. Deputado Orlando Silva, esse não é um mecanismo importante para o controle aí da dívida pública, e de alguma forma para manter o país aí equilibrado fiscalmente? Olha, o controle da dívida pública e o equilíbrio fiscal, ele deve ser fruto de uma política econômica consequente. O presidente Lula assumiu, no próximo dia 1º, seu terceiro mandato. O presidente Lula demonstrou, na prática, nos seus oito anos de mandato, o seu compromisso com as contas públicas, a sua responsabilidade fiscal e a sua responsabilidade social. Porque a polêmica que existe no Brasil hoje é qual deve ser a prioridade do Brasil. E a prioridade do Brasil, na visão do presidente Lula, é cuidar de quem mais precisa, é cuidar da população pobre, é garantir geração de emprego e renda, é garantir o Bolsa Família, a volta do Bolsa Família de 600 reais, garantir 150 reais para crianças até 6 anos. É isso que é o conteúdo da PEC. Sobre a âncora fiscal, como se fala, a ideia do teto de gastos, quis, você acredita que o único país do mundo que tem uma âncora fiscal, tipo teto de gastos, na Constituição, é o Brasil? O único país do mundo que inventou colocar na Constituição é o Brasil. Então, na verdade, isso é uma bobagem. Quem defende isso é quem está a serviço do mercado financeiro, a serviço da especulação e está de costas para o povo brasileiro. Essa que é a realidade. Por isso que eu estou convencido que nos próximos meses o novo governo vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de nova âncora fiscal para que todos possam ter, nitidamente, noção do que defende o presidente Lula para garantir responsabilidade fiscal ao lado de responsabilidade social. Porque o povo brasileiro tem que caber no orçamento. Perfeito. O deputado Evaide Mello. Olha, cuidar das contas também é cuidar das pessoas. É contra o teto dos gastos quem, na verdade, quer gastar de forma irresponsável. O histórico brasileiro mostrou ser necessário e importante você ter esse teto dos gastos, que é uma forma de disciplinar e até de educar os gestores públicos para saber que eles têm limite. O nosso histórico, principalmente, nos últimos anos, no governo Lula e no governo Dilma, gastaram sem nenhum irresponsável, achando que dinheiro dá em árvore e dinheiro não dá em árvore. Então, o teto de gastos cumpriu esse papel extremamente importante para disciplinar. É óbvio que a esquerda, ao retornar ao poder, ela quer quebrar essas regras porque ela paga o princípio que dinheiro dá em árvore e pode gastar de forma irresponsável, inconsequente. É claro que quem é irresponsável, inconsequente, não gosta de regra, não gosta de norma, porque eles querem fazer o subgoverno ao bel, ao bel, ao bel, ao prazer. E é lamentável que nos dias atuais, nos dias, o importante, a importância de saber disso, que ainda tem gente que não quer trabalhar sobre regras, sobre normas rígidas com respeito ao dinheiro público. Perfeito. O deputado Orlando Silva quer responder o deputado Evar de Mello ou posso passar para a próxima pergunta? Não, eu gostaria de dialogar com o deputado Evar de Mello, que é um deputado muito animado, muito combativo, e eu só chamaria a atenção dele para duas questões. Primeiro, o presidente Lula não é um novato como foi o Bolsonaro, que, aliás, é a primeira vez na história do Brasil que acabou o governo antes de encerrar o mandato. Desde outubro que o Brasil está à deriva, não tem mais governo. O presidente Lula, as pessoas conhecem ele. O presidente Lula foi durante oito anos presidente da República. e durante oito anos houve superávit primário nas contas públicas. Não houve gastança. Houve superávit primário. A maior reserva do Brasil foi construída, reserva cambial, durante os oito anos do presidente Lula. Aliás, é essa reserva que até hoje garante a estabilidade da economia brasileira. E tudo isso foi feito com os maiores programas sociais de todos os tempos e com crescimento econômico em média de quatro por cento. Bolsonaro vai entregar ao Brasil com um crescimento econômico em média de um por cento. Um por cento é o crescimento médio da era Bolsonaro. Do Lula foi de quatro por cento média em oito anos com o superávit primário, com a maior reserva cambial da história e os mais expressivos programas sociais. Portanto, o presidente Lula mostrou que sabe gastar bem com eficiência, efetividade e garantir desenvolvimento econômico, geração de emprego e políticas públicas eficazes. Deputada Evaide Melo, eu já volto a pergunta para o senhor com o seguinte questionamento, já que a gente já está falando sobre regras fiscais e sobre a questão da responsabilidade nos gastos públicos. O momento agora é para reforçar, é de reforçar as regras fiscais por meio de um debate parlamentar amplo sobre o assunto? Como é que o senhor avalia? Olha, o primeiro, enquanto o deputado Orlando Silva estava aqui naqueles puxadinhos que foi o governo Lula, eu estava no setor privado, trabalhando lá no interior do Espírito Santo para ajudar nessa economia do país. Naquele momento passado, o presidente Lula, ele acabou dando por uma combinação de fatores de muita sorte. Nós vivemos um boom das comodidades internacionais, o Brasil exportador de comodidades. Isso fez com que realmente o Brasil aumentasse a sua recadação, mas que não teve nenhuma relação com nenhum método de política pública do governo. Foi um cometa que caiu, de estrelas que caíram, deram oportunidade para ir com o Lula, com todas as atrocidades que ele fez no governo, com toda a cartão, se responsava, mesmo assim, o Brasil continuasse a ficar de pé. Eu volto a dizer, cuidar das contas também é cuidar das pessoas. Eu sou de um Estado, lá do Espírito Santo, que deu esse exemplo para o Brasil. Foi o primeiro Estado a trabalhar com essas regras, e isso mostra a eficiência que é. E, naturalmente, nós temos que ter sim uma âncora fiscal. E eu vejo, é um risco querer mexer no teto dos gastos, até porque eles querem tratar disso no futuro com uma âncora fiscal, com uma relação PIB e dívida pública. Nós temos certeza que o presidente Lula, nesse ambiente que está agora, nesse pós-guerra, nessa pós-pandemia, que parece que eles não viveram por tudo isso, economia global em recessão, inflação nossa. Falar que o Brasil é de 1%, nós estamos, desculpa, estamos de parabéns. Você olha que a nossa inflação no final de ano, menor que a americana, menor que a alemã, menor do que a inglesa, o Brasil é o primeiro país a restabelecer, e mesmo nessa ressaca de pandemia, e nesse pós-guerra, nós estamos reduzindo de forma significativa o desemprego. E é lamentável, porque o governo deveria já ter apresentado dessa oportunidade, dessa transição, essa equipe de transição que foi esse ajuntamento de um monte de gente que não sabe o que está fazendo lá, um plano para olhar para a indústria, olhar para o emprego, olhar para a oportunidade, olhar para a infraestrutura. Não, querem comer aquilo que o Bolsonaro está deixando, mas não tem nenhuma agenda para produzir riqueza para os próximos anos. Deputado Alonso. É risível a avaliação do deputado Evair. Querem comer o que o Bolsonaro está deixando. O Bolsonaro está deixando é o povo com fome, a fome voltou para a realidade do povo brasileiro. Eu não vou nem falar da pandemia, da gestão da pandemia, que ele foi omisso. Deputado Evair, eu escrevi o texto, eu escrevi o texto, junto com o Bruno Bianco, ministro hoje do governo, do Auxílio Brasil. Pergunta para o Bruno Bianco quem escreveu o texto. Veja a sessão da Câmara que votou o Auxílio Brasil. Eu fui o último a falar e o deputado Rodrigo Maia testemunhou o papel que nós fizemos. Eu sei o que nós fizemos para garantir o Auxílio Brasil. Eu sei quanto que Bolsonaro propôs, queria 150, propõe 200 reais. Mas vamos parar de falar de Bolsonaro. Bolsonaro é uma página infeliz da nossa história. Bolsonaro foi um pesadelo, uma longa noite. O que importa, dialogando com a pergunta da Kins, é que nós temos que pensar na âncora fiscal, pensar na estabilidade econômica, investimento social, e considero, Kins, que é muito importante debatermos o orçamento. Tem toda uma discussão sobre orçamento público. e eu acredito que nós deveríamos aproveitar essa oportunidade, não apenas para superar orçamento secreto. Deveríamos rediscutir a forma de elaboração do orçamento público, para que nós possamos priorizar projetos estruturais, projetos estruturantes. Eu sou deputado. É evidente que uma emenda individual beneficia um trabalho de base que eu faço. Mas, para mim, nós deveríamos pensar no orçamento com grandes investimentos e sair dessa atomização que virou as emendas de comissão, as emendas de bancada, as emendas individuais. Eu creio que esse é um desafio para o Brasil, independente de governo, rever a forma de elaboração do orçamento, porque as obras estruturantes ficam para trás. E aí, não é nem desse governo. Faz tempo que nós não temos um planejamento de desenvolvimento priorizando obras estruturantes. E o Congresso Nacional deveria dar sua contribuição, revendo a forma de elaboração do orçamento. Perfeito. Deputado Orlando Silva, antes de eu passar para o deputado Evai de Mello, para ele responder também a sua pontuação, o orçamento secreto é outro ponto bastante polêmico, já que o STF decidiu pela inconstitucionalidade, mas parece que na PEC, aliás, no projeto que foi aprovado, onde tem um ponto que ainda permite o orçamento secreto. É isso mesmo? Como é que ficou esse trecho aí? Não. Primeiro que esse papo do orçamento secreto é sempre controverso. Emenda, ele relatou, o relator, combinado com parlamentares, indica para os ministérios realizarem. Quem realiza? São os ministérios, é discricionário dos ministérios a efetivação disso. Eu, pessoalmente, eu não me agrado do modelo de atualização do orçamento. Isso não me agrada porque eu acho que isso debilita programas. O orçamento deveria priorizar programas, deveria priorizar investimentos estruturais. Um. Dois, eu considero uma leitura mal feita do texto votado na PEC e essa ideia de continuidade do orçamento secreto. O que se viu foi transferência do que estava reservado para emenda de relator. Uma parte, metade, para emendas individuais impositivas, chamada RP6, e a outra parte vai para dotações de programas de governo, chamada RP2. O que vai caber ao relator é apontar onde, nas dotações de programas de governo, chamada RP2, esse recurso vai ser colocado, mas será colocado em programas de governo, que será, inclusive, de gestão discricionária, despesa discricionária do próprio governo. Talvez tenha uma má vontade, digamos assim, na compreensão de qual foi a solução que o Congresso passou a dar a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão que eu também devo dizer, que eu pessoalmente não me agrado do da Corte Constitucional avançar tantas casas em matérias que são matérias do poder legislativo. Assim como o legislativo não deve avançar em matérias do Executivo para que haja a harmonia entre os poderes que a Constituição determina. Deputado Evaide Mello. Olha, é preciso a compreensão da lógica da operação do próximo governo, do governo Lula. O governo que está saindo de 23 para quase 40 ministérios está fazendo um loteamento político dos ministérios. Por isso, o desespero dele de pegar todo o orçamento possível e fazer a distribuição porque ninguém quer ser ministro porque não tem dinheiro nos ministérios. Ou seja, os ministros que têm essa prática, eu estive aqui no governo Dilma, essa prática que os parlamentares têm que ficar de joelho com pilhas na mão, mendigando aos ministros os recursos para os seus estados. Por isso que o governo que está assumindo, ele quer, de certa forma, se apropriar de todo o orçamento para que ele possa entregar ao ministério a caneta e o dinheirinho para o ministério para eles fazerem aquele governo de cooptação que é essa prática passada. Essa emancipação do parlamento é extremamente importante. A nossa Constituição tem essa orientação e o debate é importante, sim. O deputado Orlando Silva tem uma experiência a partir do seu estado de São Paulo que é um estado que tem pouca necessidade, vamos dizer assim, da participação do orçamento público federal. Embora precise, mas é muito menos relevante. Mas se você considerar a realidade do Brasil, o parlamento traz aqui para casa o debate a cada instante do Brasil. Então, nada mais jude que os ministérios abrem os seus programas e os parlamentares, ao seu entendimento, vão escolhendo esses programas e vão fazendo esse direcionamento. O que nós podemos é o governo executivo se apropriar no passado de 100% desse orçamento e fazer com que os deputados parlamentares ficassem de pé. De novo, qual a dificuldade que o ministro, o novo governo, está tendo a indicar ministro? Ninguém sério quer ser ministro. Equipe econômica correu, tem que chamar o mordombo de plantão. Os outros ministérios estão colocando os companheiros. Mas esses ministérios que eles chamaram que têm entregas, vamos dizer assim, concretas, se percebe essa dificuldade porque esse loteamento político está sem dinheiro e aí ninguém quer ser, porque ninguém quer trabalhar sério, quer trabalhar só fazendo as ministras do dia a dia. Portanto, o parlamento é importante, está fazendo esse debate, o parlamento vai ser proativo e o próximo governo pode ter certeza que ele não vai achar a cerca frouxa que ele achou no passado, ele vai achar uma posição muito mais organizada, programática e pragmática e eu tenho certeza que o parlamento vai cumprir o seu papel fiscalizando e ajudando a organizar as contas das polícias públicas do país. Perfeito. Antes de eu passar para o deputado Alonso Silva, deputado Everde Mello, ontem, no primeiro turno, a proposta foi aprovada até com certa facilidade, teve um placar não tão apertado. O senhor avalia que essa oposição vai conseguir de fato se organizar para atuar para ser de fato a oposição que o brasileiro espera e também que o parlamento também espera? Olha, se você olhar a demora que foi a tramitação, eu não vejo uma aprovação com essa folga. Se você imaginar que você precisava de 300 de hoje, você teve quase 170 parlamentares votando contra e se posicionando e se não fosse tratado do tema que é preciso reconhecer que tem importância sim. Se não traz a questão orçamentária do RP9 ou RP2 para dentro da PEC sabe que essa PEC estava condenada a não passar porque é uma PEC totalmente irresponsável e consequente, ou seja, ela vai aumentar a dívida pública, ela vai aumentar a refração, ela vai aumentar o juro. Então, foi feito um grande acordão entre aqueles dos entendimentos, mas a PEC não teve essa folga, embora aritmeticamente parece que teve, mas a margem era bastante pequena, embora foi feito esse acordo e foi só no último segundo. Portanto, isso mostra a determinação. Se o governo tivesse os votos que achava que tinha, ele tinha empurrado como veio do Senado, porque no Senado ele passou como tratou por cima dois anos sem nenhuma regra, agora ele viu que na Câmara ele não vai ter vida fácil. Ou ele senta para conversar e traga uma proposta ou ele vai ter muita dificuldade em tramitar com seus projetos. A PEC não passou com folga. A PEC teve a aprovação, aritmeticamente sim, mas foi no último segundo e não foi como ele atropelou. O sonho deles era o Senado, chegar aqui, atropelar, aprovar e ir embora. Não foi assim que aconteceu. Encontrou realmente uma capada de diálogo e um grupo de parlamentares, mesmo com as tentações oferecidas pelo próximo governo, os resistentes querem fazer o debate. Perfeito. Ele está falando que você já pode responder, mas eu já aproveito e já faço mais uma pergunta. como deve ser essa nova âncora fiscal que o governo eleito está por aprovar, já que ela vai vir como substituição ao teto dos dados, correto? Olha, primeiro que é muito importante dizer que o governo Lula não começou. O governo Lula começa no dia primeiro de janeiro. É que como o governo Bolsonaro acabou no dia 30 de outubro e o Brasil virou a nova deriva, fica até parecendo. Até o deputado Evaí fala o governo pensou que tinha. Veja, o governo é o atual e é um governo inerte, um governo que acabou antes de encerrar o seu mandato. O que nós tivemos ontem foi uma grande vitória do povo. Aprovar a PEC é garantir os recursos para o Bolsa Família. Bolsonaro mentiu na campanha. O orçamento que ele enviou ao Congresso Nacional só garante 400 reais para o programa social. É a PEC que aprovamos ontem, que vamos consolidar hoje, que vai garantir os 600 reais. Bolsonaro mentiu na campanha dizendo que tinha dinheiro no orçamento para 600, porque não tinha. Tem para 400. Voltando a PEC teremos recursos para pagar os 600, mais 150 reais por criança, mais a retomada de investimento em habitação popular, mais a garantia de pagar as contas das escolas e das universidades que estão à míngua. muitas delas se entenderam nem para pagar conta de luz, para garantir a farmácia popular um problema importantíssimo para o povo. Quem votou contra a PEC votou contra a Bolsa Família, votou contra a farmácia popular, votou contra retomar o programa de moradia popular. E não me engano essa história que o Supremo, o Supremo que decidiu eliminar o Supremo, porque eliminar o Supremo prevê recursos insuficientes para financiar os programas sociais. Nem o que o Bolsonaro disse, mentiosamente, que faria na campanha, daria para fazer com que está autorizado a partir da decisão do Supremo. E não é correto, não é o Judiciário que tem que resolver o orçamento, não é o Legislativo que tem que executar o orçamento. O Legislativo elabora, aprova a peça e fiscaliza. Quem executa é o Poder Executivo. Então, não tenho a menor dúvida que é uma grande vitória. Será que o senhor nada hoje é essa grande vitória? porque o povo brasileiro precisa e nós temos responsabilidade com o povo brasileiro. A âncora fiscal é o debate que será feito no interior do governo e até o mês de abril, eu tenho certeza que até o mês de abril nós teremos a proposta para colocar na mesa. O que é o Estado de Vais, mesmo? Olha, é lamentável a interpretação do meu colega Orlando Silva, mas é um discurso de retórica, eles são especializados nisso. Os R$ 400 já estavam previstos do nosso orçamento. Faltava R$ 200, R$ 200. Aí sim, uma PEC razoável que poderia ter tido inclusive unanimidade aqui na casa seria dos R$ 200, que daria em torno de pouco mais de R$ 60 mil para um ano, até porque respeita um novo parlamento. Esse parlamento que está votando é o parlamento de agora. Estatisticamente, nós vamos à oposição ao próximo governo, ela se deu nas urnas, o governo Jair Bolsonaro, acordou o Brasil inclusive da importância parlamentar e nós temos uma força muito grande após o parlamento que eu estou muito confiante. Quando eu mexer na próxima proposta de ampla fiscal, eu vou dizer, é um bode na sala, é uma bomba para poder explodir. Volto a dizer, a proposta que eles têm, até porque o ministro da Economia é o mordomio que estava de plantão, que sentou na mesa, que o convidado principal não veio, está na relação dívida-PIB. O governo vai aumentar a dívida e, naturalmente, ele vai mexer na sua âncora, ou seja, vai gastar ainda mais. Então, é irresponsável ou inconsequente, isso não vai dar certo, nós estamos antecipando quanto a isso. Isso é preciso dizer porque, eu volto a dizer, cuidar da conta também é cuidar das pessoas. Eles estão achando que esses 600 reais vão resolver o problema? Não vai. Primeiro que as trazes de emprego estão caindo. E outra coisa, pelos números aprovados, nós vamos, o Banco Central já se posicionou, nós vamos ter aumento de infração e aumento de juros. Esses 600 reais vão perder o poder de compra. Então, estão enganando e iludindo as pessoas. Daqui a pouco, eles vão pegar esses 600 reais, eles vão ver que o poder de compra dele foi dissolvido diante da realidade econômica que vai se postar ao país. Porque, do outro lado, também está o setor produtivo. E o governo, o próximo governo que está assumindo, não tem, não sabe nem o que fazer para poder manter o Brasil produzindo, o Brasil alimentando, a indústria, o emprego, a energia, a infraestrutura, desse projeto de reconstrução que foi feito, liderado, a partir do governo Jair Bolsonaro. Os números estão postos aí. Enquanto a números, não tem como discutir, é só olhar os números da economia. Nós vamos entregar energia de furnas 40% mais barato. Nós vamos com a nova lei do gás, ou seja, energia mais barato é oportunidade para emprego, para a indústria. Gente, escogitam, pode trazer a Dilma de volta para a Petrobras. Quer dizer, é uma insanidade, é uma irresponsabilidade para o mercado, para a economia. Você, inclusive, está ao lado da Dilma. Trazer a Dilma para a Petrobras é o chamado avesso do avesso do avesso. Ou seja, e os 30, quase 40 ministérios no ajuntamento de amigos e companheiros para fazer a politicação. Ou seja, nos preparemos porque dias sombrios virão pela frente. Perfeito. Deputado Rolando Silva, para as suas considerações finais, já que o debate é um debate curto mesmo, a gente tende a trazer aqui os temas de um jeito mais curto e conciso, mas suas considerações finais e também falando das expectativas agora para a votação que deve acontecer agora pela manhã do segundo turno da PEC de transição. Quis, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que você me deu de debater com o deputado Edmelo, cumprimentar o meu colega deputado Edmelo, felizmente o deputado Edmelo vive num mundo paralelo, num universo paralelo, e esse universo paralelo não corresponde ao Brasil real, o universo dos fake news, da desinformação. Então, o Brasil real é o Brasil que vai retomar o crescimento econômico, vai garantir a geração de emprego, vai garantir políticas sociais, vai fortalecer a democracia. O Brasil real não está de acordo com golpistas na porta de quartel pedindo intervenção militar, atacando a democracia. O time do Bolsonaro pode continuar soltando mais fêmeas, o time do Bolsonaro pode continuar torcendo contra o Brasil, mas o Brasil é maior do que isso. Bolsonaro perdeu a eleição. O choro é livre, volta pra casa, se prepara pra disputar outra eleição, mas quem ganhou na urna foi o presidente Lula. Não por acaso, não por acaso, a maior aliança formada na história do Brasil pra retomar do desenvolvimento, pra garantir a democracia foi firmada agora. E eu tenho confiança que será uma experiência extraordinária, um governo extraordinário e começaremos hoje com a consolidação da aprovação da PEC do Bolsa Família pra garantir comida na mesa do povo brasileiro e retomada do nosso desenvolvimento. Um abraço deputado Evair, um querido, um bom Natal pra você e pra sua família, um abraço 15, um bom Natal pra você e pra sua família. Obrigada, deputado. Deputado Evair Melo. Ô Cris, só pra ressaltar que a maior aliança política desse país foi desse Barrabá solto Lula com o Judiciário que permitiu que abrisse as cancelas do presídio e ele fosse pras ruas e aí filesse grande compadril pra chegar às eleições. Deputado Alonso que tem o meu respeito, um deputado combativo, participativo, atuante aqui na casa, mas o seu Estado de São Paulo elegeu o Tarcísio de Freitas, um ministro reconhecidamente o mais competente que esse país já teve para o seu governador e disse não a catástrofe que foi esse Haddad nas suas gestões que agora está sendo aproveitado do governo Lula. Eu espero naturalmente que o Brasil tenha retomado da economia que o nosso orçamento não seja gasto em Cuba, em Moçambique, nas campeãs nacionais, na Ordebrecht, na JBS da vida. Realmente eu quero chegar com o orçamento brasileiro para chegar a todos os brasileiros. Nós estaremos aqui na casa trabalhando e atuante e a grande resposta deu. O presidente Bolsonaro elegeu a maioria dos deputados e a maioria dos senadores. Na capitalidade brasileira venceu o programa bem sucedido e bem liderado por presidente Jair Bolsonaro. Naturalmente estaremos atuando sempre. Eu, deputado Orlando Silva tenho uma atuação na casa em campos ideológicos diferentes. Nós somos dois republicanos que vão sempre estar fazendo esse debate. Eu tenho certeza que o próximo presidente assumir o presidente Lula ele pode colocar a cabeça de muro porque ele vai ter uma oposição proativa, participativa, atuante, com números para ser comparados. E o Brasil vai ver realmente que cometeu um equívoco reconduzir o Lula à presidência da República e para nós de direita queremos um Brasil independente e eu digo até breve. Logo, logo nós estaremos de volta porque será reconhecido os métodos desse nosso governo. Feliz Natal, Kis, parabéns pelo seu trabalho e um bom ano novo de saúde, de esperanças. Vamos torcer sem pandemia, vamos torcer sem guerra e vamos ficar no debate ideológico mas sempre pensando na grandeza maior que é o nosso país. A nossa torcida também, deputado, por um ano novo ainda melhor, cheio de coisas boas e positivas para todo o país. Parabéns aos estados pelo debate altíssimo nível sempre respeitando um ao outro e sempre pontuando e colocando as ideias aqui de uma forma clara para quem nos assiste. Obrigada, Feliz Natal e Feliz Ano Novo se eu não encontrá-lo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.